Conselho Distrital da Juventude em Filanculo quer maior envolvimento dos jovens nas atividades alusivas ao Dia Mundial desta camada social. A semana comemorativa do Dia Mundial da Juventude é passada a próxima segunda e deverão terminar a 12 de agosto, dia da celebração da infiméride. As atividades programadas compreendem a educação de jovens sobre boas práticas ambientais, debates em torno da situação do emprego no país e outros problemas que preocupam a juventude. O presidente do Conselho Distrital da Juventude em Filanculo afirma que com estas ações pretendem levar os jovens a uma reflexão sobre a agenda e política nacional da juventude. Os objetivos desta semana são trazer um momento de reflexão das coisas que a juventude tem feito, de bom, as dificuldades que tem enfrentado e também as estratégias de sucesso. Uma das atividades que vamos fazer é primeiro a limpeza da área do mangal, desde Chibububu até Mangalice, mas também vamos fazer o repovoamento do mangal em Chibuene. Fora isso, teremos atividades de saúde como palestras em saúde sexual reprodutiva, uniões prematuras, os malefícios do consumo do tabaco, da droga. E também vamos fazer campanhas de saúde que vem aí, doação de sangue, vamos fazer também aconselhamento e testagem em saúde, onde vamos ter pequenos debates com a juventude sobre quais são as capacidades ou qual é a contribuição da juventude rumo a infecções zero no âmbito do HIV-Sida. No âmbito geral, vamos também ter workshops de indução, vamos dar algumas capacitações em matéria de elaboração e criação de projetos, vamos capacitar a nossa juventude em matéria de criação e legalização de empresas, onde a juventude vai passar a saber como é que pode oficializar e criar uma empresa sem gastar muito. Realça que várias plataformas de comunicação estão a ser usadas para uma maior abrangência da informação sobre as atividades do Dia Mundial da Juventude. Uma das coisas que fazemos é mesmo através dos mídias, através das redes sociais, temos uma plataforma do CDJ no Facebook, temos várias plataformas do WhatsApp, trabalhamos com as televisões. Hoje estamos aqui na Vila Ancún TV, é uma forma de fazer com que essa mensagem chegue para todos. Vamos também trabalhar com a rádio e também vamos fazer a informação interpessoal para termos a representatividade e a participação dos jovens em massa. Para as zonas recóndidas, nós como dissemos, nós como CDJ, felizmente temos em quase toda a extensão do distrito, alguns pontos focais do CDJ, esses vão ser a nossa voz. Dizer que para este ano, a Semana da Juventude, estará mais incidida para a zona autárquica, mas teremos uma e outra atividade no posto administrativo de Mapinhano, e vamos tentar criar uma representatividade de termos pelo menos uma atividade em cada localidade, lá no posto administrativo de Mapinhano, que é mesmo para também trazer aquela juventude para aquilo que é o movimento da Semana da Juventude. Queria primeiro pedir aos jovens que participassem em massa, porque vai ser uma oportunidade única de aprendizado, de transferência de conhecimento de jovens para jovens, isto é o maior forte que temos, e também queria pedir que colocassem na mente que a Semana da Juventude é para toda a juventude, independentemente da sua preferência religiosa, da sua cor política, da sua raça. Este ano, o Dia Mundial da Juventude no país é celebrado sob o lema Competências Verdes para a Juventude Rumo a um Mundo Sustentável. Participamos no ato do lançamento do recenseamento eleitoral, recebemos uma delegação do Conselho Consultivo da DMG, a Associação de Origem Alemã, que tem a parceria com o Conselho Municipal. Procedemos à inauguração e entrega ao Serviço de Educação, Juventude e Tecnologia, três salas de aulas, com mobiliários e respectivos blocos sanitários. Assinamos o memorando de entendimento entre o Conselho Municipal e o Consultor Médico Esperança, através do qual será melhorado o funcionamento da morgue, através da construção de alpendres e sanitários e outras atividades afins. Participamos também na 12ª Reunião Nacional dos Municípios, realizada no dia 15, a 16 de maio, na cidade de Quilimane. Continuamos também a controlar a tranquilidade e segurança, como também o combate à criminalidade. E neste período, controlamos três acidentes de aviação, 12 casos de acidentes de poluição sonora, queria dizer, um caso de agressão física. Esta é uma parte da intervenção do presidente Tuzin, na apresentação do relatório das atividades envolvidas pelo Conselho Municipal durante o período da presidência, no decorrer da 2ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal. Antes mesmo do relatório, a sessão foi banhada pelo período de expediente e informações, assim como pelo período antes da ordem do dia que envolvia declarações políticas e também assuntos de interesse local. Um verdadeiro ambiente de ataques e contra-ataques, sem deixar de fora as respostas e contra-respostas por parte dos membros das diferentes bancadas que fizeram parte desta sessão, pelo que se apresenta o seguinte balanço. Foi uma sessão muito produtiva, só para ver o tempo, só tínhamos o único ponto que é a análise do informe do presidente do Conselho Municipal, mas levamos muito tempo porque a sessão em si tinha muito, muito conteúdo, o informe tinha muito conteúdo, pontos para discutirmos. Aliás, sempre que a gente reúne, tentamos, o nosso esforço é tirar o proveito de tudo, quanto é possível perceber do Conselho Municipal, quanto é possível sugerir, quanto é possível alertar, sobre as atividades do Conselho Municipal ou as atividades de impacto para os munícipes de Vila Ancuro. João Tanguni, chefe da bancada da Rename, que também fez parte desta sessão, tomou posição e disse. A avaliação que a gente faz é aquela que sempre temos vindo a fazer, desde que iniciou este mandato, em 2019. Para dizer que estamos habituados, é um informe que vem espelhando aquilo que tem sido o grande desastre desta governação municipal, para dizer que é uma avaliação muito negativa. só para elucidar, desde 2019, muito dinheiro até financiado pelos doadores, milhões de euros, naquilo que era para reabilitar o sistema de esporte, semento de água da cidade de Vila Ancúlus. Foi um financiamento deitado no fundo do mar. Zero. Nada mudou no terreno. Pelo contrário, piorou. O município de Vila Ancúlus não tem água. Os munícipes estão a aclamar dia e noite. As nossas viagens de acesso, quando se fala da rua, que parte do complexo, Alemanha, BIM, é aquilo que todos os municípios estão a assistir no terreno, para dizer que é triste o que está a acontecer em Vila Ancúlus. A cerimônia da apresentação pública do cabeça de lista da nova autarquia da província de Nhamban teve lugar no bairro 18 de Julho, na fila do Moine, que foi dirigida pela primeira secretária provincial do partido Frelim e chefe do gabinete de preparação de eleições da província de Nhamban, Adélia Macocul. Queremos apresentar aqui a nossa cabeça de lista, que é a Joviale Cetina. As mães que são mulheres, as nossas irmãs jovens, vamos carregar a nossa cabeça de lista, que é mulher igual. Joviale da Cruz, cabeça de lista nesta autarquia, durante a sua intervenção, aproveitou-se da ocasião para exortar aos membros e simpatizantes desta formação política no poder, desde a independência, a depositar confiança no dia 11 de outubro. As minhas primeiras palavras são de agradecimento. Ipongi lingufu como partido Frelim kumuhiko anala hita hita patana. Kwa helejuanga Aula, kamarada primeira secretária, Hina, Frelimu, hilavaku hipata na niti sunguja ka hongwini para hichukua tisa amaruwa ya Hina. Amawana amaruwa ya Hina jumanga tsemsa jota. Precisamos tabayar para o melhoramento das nossas vias de acesso. Hilavaku lombairu, hivula mawanyanu marua kota hawa wana wana na vahina, hawa jumovana, hivula mawanyu wa ya Hina. Hivula mawanyu wa lombairu,